Eu te via de longe, mesmo distante Eu sabia que tudo que eu precisava era te conhecer E no fundo eu sabia que o que eu vivia era só mentira E que a minha realidade era você Jesus, descobri o que é ser feliz quando encontrei você Jamais vou te deixar, em qualquer fase da minha vida Eu estarei onde você está Jamais vou te deixar, você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar sem tua presença Eu te via de longe, mesmo distante Eu sabia que tudo que eu precisava era te conhecer E no fundo eu sabia que o que eu vivia era só mentira E que a minha realidade era você Jesus, descobri o que é ser feliz quando encontrei você Jamais vou te deixar, em qualquer fase da minha vida Eu estarei onde você está Jamais vou te deixar, você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar Jamais vou te deixar, em qualquer fase da minha vida Eu estarei onde você está Jamais vou te deixar, você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar sem tua presença Ah, 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 ah Ah, 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 A presença